Olá, eu sou o Anderson Mancera e essa aqui é a MIUI 12. Bom, galerinha, eu estou aqui com o meu Redmi Note 9 e nesse vídeo nós vamos conferir dicas para a MIUI 12. Sim, eu já atualizei esse dispositivo aqui para a MIUI 12, já experimentei aqui alguns recursos e vou mostrar as principais novidades que eu encontrei aqui para você, principalmente relacionadas aqui às mudanças de visual, as novidades em termos de recursos que a MIUI 12 trouxe. Mas antes, vou falar para vocês sobre bugs. Muita gente está enfrentando bugs na MIUI 12, no Redmi Note 9, no Xiaomi Mi 9T, por exemplo. Então, muita gente está encontrando esses problemas, não fique nervosa, não fique nervosa. Vai lá no mobizu.com.br que a gente tem um post completo sobre todos os bugs que estão surgindo na MIUI 12. Não são todas as versões que estão com bug, essa daqui, por exemplo, é a MIUI 12.0.3, vocês estão vendo aqui, ó, 12.0.3 estável. Essa daqui eu já instalei tem mais ou menos uma semana, não encontrei nenhum problema nessa versão 0.3, mas a galera aí que está na 0.1, 0.2 ainda está com alguns bugs. Então, vai lá em mobizu.com.br, bota lá na busca MIUI 12, você vai encontrar um log completo com todos os bugs que estão surgindo aí nos aparelhos da Xiaomi e possíveis soluções para resolvê-los. Além disso, também tem a questão da atualização. Então, se você está com a 12.0.1, por exemplo, vai lá, busca, vê se já tem aí a 0.3, que está bem mais estável, e pelo menos por enquanto, aqui no meu Redmi Note 9, sem bug nenhum. Bom, falado isso, vamos agora para as dicas. Vamos começar aqui com uma dica bem legal, que é sobre a nova área de notificações, na verdade, o novo centro de controle da Xiaomi aqui para a MIUI 12. Eu estou aqui usando ainda a barra de notificações, né, a área de notificações e o centro de controle antigo, porque eu prefiro, mas está disponível aqui na MIUI 12 o novo centro de controle. Para ativá-lo, a gente vai lá em tela, vamos lá aqui nas opções de tela, aqui lá no final, a gente tem aqui centro de controle e área de notificações, está aqui, ó. E vamos buscar aqui pela opção usar o novo centro de controle. A gente ativa aqui e pronto, você vai notar que a nova barra de notificação já está disponível, né, o novo centro de controle. A diferença é que, além da visual, claro, o visual está bem bonitão, né, está muito mais parecido com o iOS lá da Apple, né, a gente sempre está por dentro aí dessa inspiração forte que a Xiaomi tem na Apple, mas sem problema nenhum, está muito bonito de qualquer forma, olha só. Os botões são maiores, né, a gente tem um acesso aqui facilitado para Wi-Fi, Bluetooth, né, a conectividade toda do aparelho, mas pode ser que você não goste, né, dessa nova forma aqui de centro de controle. Principalmente por conta da limitação do gesto aqui de deslizar, né, o centro de controle normal, né, da MIUI 11, o centro de controle tradicional, você pode deslizar de qualquer área, mas aqui tem uma diferença, né, nesse novo centro de controle você tem que puxar aqui do cantinho para abrir o centro de controle, né, todos esses botõezinhos e puxar do outro lado, aqui, vamos lá, ó, estou aqui na tela principal, puxar aqui do outro lado da tela para ver a área de notificações, então fica separado. Pode ser que você não goste disso, como eu, por exemplo, não gostei, ter a área de notificações, né, puxando aqui do lado esquerdo e a área de controle, né, o centro de controle puxando do lado direito. Eu não gostei, eu prefiro do modo tradicional que está tudo reunido numa puxada só, que é aqui, ó, vamos desativar aqui esse novo centro de controle, como eu disse, lá nas opções de tela, tá, não se esqueça, a gente desativa e pronto, a gente já vai ter de volta aqui, né, a área de notificações e o centro de controle antigos, né, com as notificações aparecendo aqui, no momento eu não tenho nenhuma notificação, mas elas aparecem aqui embaixo e o centro de controle antigo está todo disponível aqui também com os botões tradicionais lá da MIUI 11. Agora nós vamos para a nossa próxima dica, que são as janelas flutuantes, outra novidade da MIUI 12. Você precisa apenas acionar aqui o modo multitarefa para ver a opção lá em cima da tela, aqui, ó, janelas flutuantes, esse botãozinho, você vai clicar aqui e vai ver as opções de aplicativos, né, que permitem você usar a janela flutuante. Para essa demonstração, eu vou abrir aqui o Twitter, olha só, você já tem aqui a janela flutuante, você tem algumas opções aqui, você pode, a partir do topo dessa janelinha flutuante, mover a janela, tá aqui, e você pode também, para fechar a qualquer momento, a partir aqui do rodapé, né, dessa pequena pílula aqui, ó, na parte inferior da janela flutuante, você desliza ela para cima e pronto, já fechou aqui a janela flutuante. Você pode, inclusive, usar sobre um outro aplicativo, então, por exemplo, eu estou aqui com o Facebook aberto e aí vou acionar aqui a janela flutuante, tá lá, do Twitter. Então, eu consigo usar os dois aplicativos ao mesmo tempo. Então, tá aqui, ó, o Facebook rodando aqui embaixo, normalmente, e eu posso usar aqui, ó, o Twitter no cantinho, né, eu posso, por exemplo, usar também aqui o modo paisagem, né, deitar a tela para ter uma visualização melhor, eu posso também miniaturizar aqui essa janela, ó, eu posso aqui navegar normalmente, quando ela está maior, mas, claro, posso miniaturizar ela também, puxando aqui para um cantinho, e ela fica miudinha aqui, olha só, bem pequenininha mesmo, e você pode também movê-la para outro cantinho aqui da tela. Isso aqui existia nas opções anteriores para o Google Maps, mas agora foi estendido, então, pode ser usado para outros aplicativos também, né, aqui na MIUI 12. Então, é uma dica bem legal para você que gosta aí de multitarefa, né, gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, então, por exemplo, aqui você navega no Facebook, ou navega no WhatsApp, né, no YouTube, qualquer aplicativo que tiver, e pode acionar aqui rapidamente essa janela secundária. Muito legal, então aproveite aí no seu Xiaomi. Outra novidade que a MIUI 12 trouxe também aqui para o Redmi Note 9 e os outros aparelhos que estão recebendo essa atualização é a nova tela de bloqueio, né, com visual aí reformulado. Não são todos os aparelhos que têm todas as opções mais legais aí de tela de bloqueio, por exemplo, aquela animação de mundo, né, que vai encolhendo, vai mostrando aqui um foco, né, de uma paisagem dentro do planeta, que é muito legal. Infelizmente, esse recurso só vai estar disponível lá para os aparelhos mais caros da Xiaomi, como, por exemplo, o Mi 10. Então, para aparelhos mais acessíveis como o Redmi Note 9, o Redmi 9, a gente não vai ter aquela opção de animação da tela de bloqueio, né, do planeta, dando aquele zoom numa paisagem, infelizmente. Mas aqui, a gente pelo menos vai ter algumas novidades legais, como, por exemplo, aqui, vamos lá, acionar novamente aqui nas configurações. Tá aqui a opção tela de bloqueio. E aqui a gente vai buscar aqui, ó, o novo formato de relógio da tela de bloqueio. Tá aqui, eu vou clicar, ó. A gente tem os tradicionais, que já existiam lá na MIUI 11, aqui centralizado, no cantinho, aqui ele também verticalizado, tá aqui, né, que eu já até mostrei em outros vídeos, mas tem essa novidade aqui, que é mostrar o relógio com a data. Olha só, fica muito elegante, olha, bonitão mesmo. É realmente um visual bem elegante aí para o seu Xiaomi. Então, vou deixar aqui essa opção. Você pode também colocar aqui, ó, informações do proprietário, pode colocar seu nome aí, para caso você perca seu smartphone, né, num Uber, de repente. É legal ter o seu nome aí, ou botar seu telefone, né, um contato que você quiser deixar aí, também é legal. Você tem essa opção. Então, além de tudo, você vai deixar aí a sua tela de bloqueio bonita e muito útil, né. Vou até mostrar aqui para vocês, ó, vou bloquear aqui a tela. E tá lá, olha só que bonito esse relógio, aí com a data, né, o dia, bonitão, bem grandão e muito elegante com essa nova fonte aí da Xiaomi. Uma coisa que muita gente reclamava nos celulares da Xiaomi era a pouca personalização que você poderia fazer no aplicativo de câmeras. Felizmente, a Xiaomi melhorou isso aqui na MIUI 12 e agora você tem várias personalizações aqui para deixar o aplicativo de câmera melhor para o seu uso, né. Então, agora você pode, por exemplo, aqui dentro das configurações, vamos lá, ó. Vou acionar aqui esse menuzinho. A gente tem aqui as engrenagens, né, aqui, ó, essa engrenagenzinha de configurações. Eu vou clicar aqui. Aqui você pode desativar aquela marca d'água tradicional que a Xiaomi costuma colocar nas fotos. Tá aqui, ó, você desativa. Aqui a gente também tem a opção de ler códigos QR, né, QR Codes, bem legal. E aqui embaixo a gente tem todas as opções de personalização. Tá aqui, ó, personalizar. Só clicar aqui e aí você vai ter aqui, ó, o layout da câmera, que você pode modificar. Você pode personalizar toda a ordem de ícones aqui, que é bem legal. Você pode colocar aqui, por exemplo, ó, você usa muito tirar foto com o máximo de resolução da câmera, né, os 48 megapixels. Então, você pode arrastar o botãozinho de 48 megapixels para cá, para cima. E, de repente, tirar aqui o modo noturno, que você não usa muito, passar para baixo, ó. Então, você vai personalizar, ó, você dá ok aqui em cima. Tem esse tiquezinho aqui, ó, que você dá ok para confirmar a personalização. E aí você vai ver lá no menu que já mudou aqui, ó, as opções da câmera. Aliás, essa opção aqui, esse acionamento rápido, também é uma personalização que eu já fiz aqui na câmera. Vou mostrar para você como é que faz. Vamos lá, novamente nas configurações. Tá aqui. A gente clica, volta lá em personalizar. Aqui, a gente tem modos de câmera. Vamos clicar. E aí você ativa aqui a opção que eu acabei de mostrar, ó. Ao invés de ter aquele menuzinho mais, que eu acho bem chatinho, né, de você ter que ficar deslizando todas as opções até chegar naquele mais. E aí, dentro do mais, você tem todo aquele menu. É bem desagradável, né, você está querendo ali tirar uma foto rápida, resolver uma coisa rápida. E aí você tem todo aquele deslizar, depois clicar, depois ver menu. É muito mais rápido você acionar essa opção aqui, ó. Painel mais. É que você já desliza ali direto na tela da câmera. Então, já está ativado aqui, ó. Se não tiver, né, se você tiver nessa opção mais, vai lá, ativa aqui o painelzinho mais, que fica muito mais legal. Vou voltar para vocês aqui rapidinho, para demonstrar e mostrar como fica muito mais legal, né. Ao invés de você ficar deslizando isso aqui até chegar naquele mais, né, que não é legal, você simplesmente, ó, puxa para cima aqui essa gavetinha e aí já tem todas as opções da câmera. Além disso, também, a gente tem, vamos voltar novamente lá nas configurações. A gente tem também aqui as opções de personalização de cores. Isso aqui também é uma novidade, olha só. Você pode personalizar todas as cores de destaque aqui da câmera. Tá lá, você clica aqui, ó, então, por exemplo, aqui você tem todos os menus com aquela marcação amarela, mas você pode trocar essa cor aqui, ó. Colocar azul, verde, né, a cor que você preferir. Então, a câmera vai ficar realmente personalizada do seu jeitinho, não só em termos visuais, mas principalmente, né, em termos de funcionalidade, para ficar mais fácil para você usar no seu dia a dia. E para finalizar esse vídeo, não poderia faltar uma dica que é muito legal, uma novidade muito bacana aqui da MIUI 12, que é a caixa de ferramenta de vídeo, né, os recursos estendidos de vídeo. Para você que gosta muito de ver vídeos no smartphone, também gosta de ouvir músicas em segundo plano, tem um recurso aqui muito legal que eu vou mostrar para vocês. Para acionar, a gente vai lá dentro de configurações, vamos procurar aqui a opção recursos especiais, e aqui dentro de recursos especiais, a gente vai ter aqui, ó, caixa de ferramentas de vídeo. A gente vai clicar aqui, ela já está ativa, se não estiver ativa aí no seu aparelho, você ativa para poder usar essa função. Deixa aqui o atalho também ativado, já já vou mostrar para vocês o que é esse atalho. Mas o mais importante é aqui, ó, gerenciar apps de vídeo, você tem que ativar essa ferramenta, né, essa extensão de recursos de vídeo, você tem que ativar para o aplicativo que você usa. Aqui, ó, ela vem por padrão ativada aqui no Mi Video, né, que é o reprodutor de vídeo padrão da Xiaomi. Então, se você quiser, o que eu vou fazer agora é ativar aqui no YouTube, que é o aplicativo de vídeo que eu mais uso, tá aqui, ó, YouTube. Então, já está ativado, agora para demonstrar, vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui um vídeo do YouTube, tá lá, estou aqui com o vídeo do meu colega Gesiel Taveira, que é muito bacana, se você não conhece, vai lá conhecer o canal dele. Também fala sobre smartphones, tá aqui reproduzindo, deixa eu baixar o volume aqui para não atrapalhar o vídeo, tá aqui sendo reproduzido, e aqui no cantinho, ó, você perceba que tem aqui esse, esse, essa pequena barrinha, né, esse pequeno, essa área aqui de toque para você deslizar o dedo, tá lá, e abrir aqui a caixa de ferramentas de vídeo. Aí a gente tem várias opções aqui, ó, você pode gravar a tela, você pode capturar a tela, você pode transmitir a tela, inclusive com o vídeo sendo reproduzido, isso é muito bacana, e você pode também fazer a reprodução do vídeo com a tela desligada, olha só, você tem aqui, ó, a sua tela será bloqueada, mas o app continuará sendo executado em segundo plano, olha só, é muito legal. Então, se você gosta de ouvir podcast em vídeo ou também escutar aí os seus clipes de música favoritos, você pode usar essa função aqui, ó, com a tela desligada, né, a tela aqui totalmente desligada, vocês estão vendo aí, ó, vou botar aqui o celular de lado para você ver que a tela está desligada, mas o áudio continua saindo, olha só. E funciona, inclusive, com fone de ouvido para você que está aí no ônibus, né, no metrô, no transporte, né, se deslocando pela cidade e quer ouvir seus clipes favoritos lá do YouTube, né, sem a tela estar ligada, né, porque a tela ligada, você sabe, né, gasta muita bateria, então fica aí a tela bloqueada, desligada, e você continua ouvindo o seu áudio lá do YouTube normalmente com essa função aqui da MIUI 12, é muito legal. Vocês estão vendo aqui, ó, está lá o Gesiel Taveira falando no vídeo dele, então está provado aqui, comprovado que realmente funciona, né, aqui na MIUI 12 você consegue, com a tela bloqueada e com a tela desligada, reproduzir os vídeos aqui do YouTube normalmente, né, então você consegue aí ficar ouvindo músicas, né, você que tem playlist de música aqui no YouTube, você vai ouvir tranquilão aí, ou tranquilona, com a tela desligada, muito legal. Esse é um recurso que também existia lá nos celulares da LG, o Echo Playback, infelizmente a LG tirou esse recurso, mas que bom, você pode ter ele aqui no seu Xiaomi. Então é isso, essas foram as dicas da MIUI 12 que eu trouxe para vocês nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu joinha, compartilhe com os seus amigos e não deixe, é claro, de se inscrever no canal para estar sempre ligadinho nas nossas novidades. Muito obrigado para você que assistiu e até a próxima. Tchau, tchau!